Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepelpenas ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade e dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Roque Rodrigues disse que os políticos e os jovens timorenses devem assumir a responsabilidade no desenvolvimento de duas línguas oficiais, teto e português. Que os nossos dirigentes, os titulares dos órgãos de soberania, do poder do Estado, saibam assumir cada vez mais a condição do país bilímpico. Não basta fazer a proclamação pela Constituição, porque o nosso país tem duas línguas oficiais. É necessário dotar de instrumentos práticos. Por exemplo, reforçar a Comissão Nacional do Timor-Leste para o Rio. Por exemplo, reforçar o Instituto Nacional de Linguística. São instrumentos para a afirmação das nossas línguas oficiais. Pois é assim, não basta reclamar. A liberdade convide com responsabilidade. Então os jovens reclamam, mas têm de saber ser responsáveis. Qual é o nosso papel? No desenvolvimento da língua teto, no desenvolvimento da língua portuguesa. No casamento entre estas duas línguas. São nossas, oficiais e nacionais. É difícil passar esta mensagem. É uma palavra pouco conhecida para nós, os falantes do teto. E assim, como é que vocês dizem que o português é língua nacional? Quando é tão pouco falado. Eu digo, é verdade que condições externas impuseram restrição na língua portuguesa. Mas a língua portuguesa faz parte da nossa alma. E ninguém vai cuidar da nossa alma senão nós. Para tratar da nossa dignidade, em primeiro lugar o esforço é nosso. E cabe a vocês, que jovens, fazer isso. Nós vamos ceder este facho e essa tocha a vocês, para cuidarem da língua portuguesa, do seu casamento com a língua teto, para, como condição de afirmação da nossa soberania, da nossa independência, do nosso futuro como pátria soberana e livre. Na comemoração do Dia Mundial da Língua Portuguesa, o embaixador de Portugal em Dili sublinhou a importância do idioma na luta pela independência do Timor-Leste. Já o embaixador do Brasil refere que os timorenses devem ser protagonistas do português no país. Vamos, em seguida, ouvir a mensagem dos dois diplomatas. Em Timor-Leste, a língua portuguesa foi uma língua de luta e de independência e que neste momento é um dos pilares da identidade timorense e que nos une a todos os países da língua portuguesa. Portanto, a mensagem que eu deixaria aqui para Timor-Leste se é que Portugal continua naturalmente empenhado em apoiar a divisão da língua em Timor-Leste, a qualidade do ensino, quer com o governo, nós estamos empenhados quer com o governo de Timor-Leste, quer com outras instituições, quer com a sociedade civil. Portanto, caber-me a também reiterar o que o senhor embaixador Roque Rodrigues disse, que o português está cada vez mais presente, a língua portuguesa é cada vez mais presente no Brasil e o que é também muito interessante é que o português possa interagir com o teto, com outra língua nacional, enfim, a fim de talvez de o melhorar ou aperfeiçoar em algumas áreas, aliás, por exemplo, mais técnicas, como seja, enfim, fala-se muito do teto jurídico e, portanto, aqui há uma grande interação com o português onde fomos buscar termos e maneiras de transmitir conceitos. A mensagem que eu deixo é que nós devemos ter orgulho dessa conquista. O povo timorense pagou um preço muito alto pela liberdade. A língua portuguesa é um elemento de definição da identidade timorense. A língua portuguesa tem um caráter pluricêntrico, ela nasceu em Portugal, em circunstâncias históricas muito específicas, herdadas do latim, com todas aquelas componentes regionais, hoje, logo acima de Portugal, ao norte de Portugal, a Galícia com o galego, que é uma língua praticamente idêntica, muito semelhante à língua portuguesa. Toda a história da língua portuguesa que se diz A Última Flor do Lásfio, de um poema famoso, a mensagem que eu gostaria de dizer também é que os timorenses devem ser protagonistas da língua. A língua tem as suas variantes nacionais, vê-se isso muito claramente no Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, são temperos que cada nação contribui, aporta ao enriquecimento da língua, a língua se torna mais rica com essas contribuições. Eu estou certo que, assim como aconteceu no Brasil, com a incorporação de vocábulos nativos, no caso brasileiro das línguas dos indígenas, o tupi-guarani, nós temos centenas, se não milhares de palavras de origem indígena no Brasil, isso só fez enriquecer a língua. O nosso vocabulário foi expandido. Com o vocabulário expandido, você consegue se comunicar melhor, você consegue precisar o seu pensamento, a expressão do seu pensamento. Isso acontece, acontece em Timor. O embaixador deu o exemplo com alguns elementos criativos, que os timorenses já contribuíram para a língua portuguesa, mas é preciso acordar para essa necessidade dos timorenses também serem protagonistas. Das profundezas da Amazônia Brasileira, Pixi Isma e Cunin viajaram durante 12 dias, com outros 35 indígenas até a Thalia do Norte para se vacinarem. O parente veio para a aldeia, que não é para vacinar, alguns que vêm para vacinar, alguns que vêm para fazer a documentação, as filhas, o documento que eles precisam da nossa família, o auxílio maternidade, tudo isso, quando o parente desce, eles pegam a carona, aí vem todo mundo aqui, aí ficando assim, como a Funai não tem condições para dar gasolina, o próprio Univaja não está dando mais gasolina, não tem articulação, assim, o próprio nós mesmo que venha tentar ajudando ele para retornar para a aldeia, aí cada cal tem que dar a gasolina, o Univaja, a Funai tem um timbo, dois timbo, aí para eles retornarem. Enquanto isso, ele está aguardando, mas mesmo assim que ele enfrentando, para retornar para a aldeia, a gente não vai atrás de muitas instituições, não, a gente não vai, assim, não vai pedir a Funai, a Cezai, a prefeito, não, a gente traz alguns artesanatos, os produtos também, e a gente vende sarabatana e flecha e demais que a gente traz da aldeia, aí a gente vende, e aqui em Atalaia a gente vende muito pouco, assim, cinquenta, dez, vinte e cinco reais, não sei como é que está por fora, aqui a gente, assim, a gente consegue gasolina, a gente vai retornar para a aldeia, aí a gente, o povo não é dependendo muito da Funai, da Cezai, não, a gente vem se virando, assim, mas mesmo assim que sem dinheiro, que a gente vai conseguir cada vez mais pouquinho, a gente vai tentando conseguir para chegar na aldeia, isso que a gente faz. O ministro da Administração Interna de Portugal destacou o papel fundamental que a Zeneri desempenhou durante o estado de emergência, desde o controlo na fronteira terrestre com a Espanha ao policiamento das cercas sanitárias. Um sinal de reconhecimento pelo percurso que os portugueses souberam em conjunto trilhar e que teve nas forças de segurança e designadamente na Guarda Nacional Republicana um papel fundamental para que os direitos fundamentais fossem assegurados. No quadro da proporcionalidade, da adequação, na forma como foram aplicadas medidas restritivas de direitos, de liberdades e garantias, visando assegurar esse direito fundamental que é o direito à vida. Fê-lo empenhando mais de um milhar de homens e mulheres, 24 horas sobre 24, num quadro excepcional de reposição dos controlos nas fronteiras terrestres que estiveram limitadas até à passada sexta-feira. Fê-lo em mais de um milhar de ações de desinfecção de lares de idosos, instalações de saúde, hospitais, estruturas várias, num quadro ativo de resposta à pandemia. Fê-lo ao lado de outras forças na verificação do cumprimento das condições de isolamento profilático. Fê-lo na presença de, no início, há já mais de um ano, na cerca sanitária de Ovar, como está a fazer desde há poucos dias na cerca sanitária, para defender a vida de todos, para defender a segurança de todos, está em aplicação em duas freguesias do Conselho de Rodmira. O português Tiago Coraz é candidato à reeleição para vereador da City Councilor, localidade que fica nos geradores de Oxford, nas eleições locais de 6 de maio. Neste mandato, acho que consegui construir uma ligação muito forte com os residentes, em contactos permanentes, não só nas eleições, não só em campanha, mas durante todo o mandato, que me permitiu não só conhecer bem os problemas do meu círculo, e consegui, dessa forma, relatá-los ou reportá-los na Câmara de Oxford. Estou há três anos aqui, por isso eu considero que o efeito ainda é muito pequeno, podemos dizer assim, do meu trabalho. Como eu disse, um dos meus objetivos foi claramente aprender, e por isso aprender é escutar, é ver, e depois tentar perceber o que é que realmente, neste caso, o Oxford precisa. Por isso eu poderia dizer que o meu contributo ainda é muito pequeno à escala daquilo que o Oxford tem feito. Vejo até, por norma, quando vou bater às portas e falar com os residentes em Littlemore, vejo que não é nenhum obstáculo o facto de ser europeu e português. Como é uma cidade muito multicultural, sinceramente as pessoas aceitam até com muito entusiasmo o facto de eu, como cidadão europeu e português, estar aqui em Oxford, e despender, entre aspas, aquilo que é parte do meu tempo, pela comunidade em Littlemore e em Oxford. Com orígenes que remontam à idade média, Littlemore é uma vila histórica com uma população de cerca de 5 mil residentes que tem vindo a crescer. Com orígenes que remontam à idade média, Littlemore é uma vila histórica com uma população de cerca de 5 mil residentes que tem vindo a crescer. Uma das bandeiras da campanha do Labor tem sido a construção de mais casas a preço acessível para os jovens. Quase todos os dias das últimas semanas, Tiago Corais e os outros candidatos locais têm batido as portas para entregar folhetos e convencer os residentes a votarem. Contudo, também têm escutado queixas. O impacto nas infraestruturas de mais de 700 casas planeadas, bem como as medidas para reduzir o trânsito em zonas residenciais, têm sido as principais preocupações levantadas na campanha. A vila tem um déficit de transportes públicos e uma população idosa que precisa de se deslocar a localidades vizinhas para cegar o serviço, como o da saúde. A nova inovação de capital do Novo Banco de Portugal ainda não está definida e está a ser trabalhada com várias entidades, como o Ministério das Finanças. A afirmação é do vice-governador do Banco, Luís Máximo dos Santos. Do nosso ponto de vista, o conteúdo da auditoria não identifica uma situação passível ou qualquer uma situação que possa, digamos, constituir um entrave em si mesmo à continuação do procedimento normal de aplicação dos contratos. Mas, evidentemente, o Fundo de Resolução, isso é conhecido, por isso é que teve um acordo de quadro com o Estado, não tem fundos suficientes para, precisamente, cumprir as suas obrigações e isso deveu-se à circunstância de o fundo ter, no fundo, sido constituído em 2012, principalmente quando a legislação surgiu e, portanto, as contribuições das instituições terem ainda muito reduzidas quando houve que financiar as medidas de resolução. Portanto, o que eu lhe posso dizer é que nós, no fundo de resolução, estamos a trabalhar exatamente como fizemos relativamente ao processo de todas as demais chamadas, isto é, estamos a fazer todo o conjunto de verificações que se impõem. É verdade que está em aberto a possibilidade de o financiamento vir a fazer-se através do empréstimo de um sindicato bancário, portanto, estamos a trabalhar todos nisso. São, enfim, negociações sempre complexas, neste momento ainda não há uma situação totalmente definida e, portanto, creio que, desse ponto de vista, não lhe posso adiantar mais. Estamos ainda a recolher também alguma informação, houve, enfim, a auditoria de Deloitte, aliás, há pouco, enfim, esqueci-me de dizer isso, é que em adição, digamos assim, ao mecanismo de controlo que o contrato prevê, o Governo, perdão, a Assembleia da República legislou, e a meu ver, muitíssimo bem, impondo a realização de uma auditoria, já temos a segunda, sempre que se verifica uma injeção de recursos públicos ministro de crédito. E, portanto, é a segunda, não é? Houve uma que foi referente ao período de 2000 a 2018, agora esta, enfim, a entrega há algum tempo é referente a 2019, e, portanto, tudo isso está a ser, agora, ponderado, analisado, mas ainda não há, digamos, conclusões. O Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, rezeita as conclusões avançadas pelo Tribunal de Contas. Segundo a instituição, o impacto na sustentabilidade das contas públicas não foi minimizado com o processo do novo banco. Se, de facto, há algo que não faltou a este processo de venda, foi escrutínio e auditorias, das quais esta, sendo uma das mais importantes, tem a particularidade de ser a mais recente. A auditoria formula um conjunto de recomendações que, na realidade, já se encontram, no essencial, cumpridas, como se irá demonstrar. Importa recordar que foi a experiência passada, tanto em Portugal, como na generalidade dos países europeus, em que a intervenção do setor, no setor bancário, se fez com o dinheiro dos contribuintes, que levou à criação de um quadro jurídico europeu, que tem como principal objetivo, precisamente, proteger o erário público, sempre que seja necessário intervir no setor financeiro, em nome da estabilidade financeira. Esse objetivo é assegurado de duas formas. Por um lado, imputando perdas aos acionistas e aos credores da instituição insolvente. Por outro lado, quando isso não seja suficiente, assegurando que é o próprio setor financeiro que assume as perdas remanescentes. Desta forma, beneficiamos todos, porque beneficia o setor financeiro da estabilidade financeira necessária e a proteção dos contribuintes, um objetivo essencial dos quadros de resolução bancária. Conclui ainda o Tribunal de Contas que o impacto na sustentabilidade das contas públicas não foi minimizado. A conclusão não colhe, na medida em que é manifesto que o impacto na sustentabilidade das contas públicas foi mesmo minimizado, desde logo ao evitar-se a liquidação do BES ou do Novo Banco. O impacto na sustentabilidade das contas públicas foi também minimizado pela imputação máxima de perdas aos acionistas e aos credores do BES e até através de perdas adicionais pela participação dos credores do Novo Banco no seu processo de venda através do exercício de gestão de passivos que foi implementado em setembro e outubro de 2017. Convém não esquecer nenhum destes pontos. Portugal espera que a Cimeira do Porto permita um grande consenso entre governos, parceiros sociais e sociedade civil sobre a agenda social europeia para a próxima década. Os excedentes do Banco Alimentar chegam ao Bairro Branco em Almada ao fim da manhã onde a fome se vem acentuando e onde não é fácil vencer a vergonha para estender um saco vazio aos outros moradores que de forma voluntária também ajudam a organizar a distribuição de alimentos. ser voluntário é bom para ajudar as pessoas e eu gosto de ajudar as pessoas porque é para estar aqui muita gente precisa e há muitas pessoas que como é que eu ia dizer têm vergonha e eu às vezes passo pela rua aqui, moro aqui também vejo eles e eu digo eles vão lá falam com a dona Graça pensam não é roubar não é roubar chegam ali pedem 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 ajuda porque se não se vocês ficarem envergonhados pior ainda não há nada vocês têm filhos têm mulheres porque é que não vão pedir ajuda aqui há muita gente que precisa tem muita gente precisa sério mano está aqui muita gente precisa e tem vergonha vergonha é roubar a casa do pobre e ser apanhado este é um dos muitos bairros marcados pela delinquência juvenil tráfico de drogas e armas desemprego e pobreza realidades que os políticos desconhecem na opinião dos moradores o que é que a gente pode pensar dos políticos é para tentar olhar as pessoas para ajudar eles precisam de ajudar porque tem muita gente com necessidade tem muita gente com necessidade e eles ajudam um pouco viram ajudar mais um bocadinho de que maneira é para visitar os bairros virem ver os bairros como é que está isto ver pessoas que estão a precisar eles precisam vai ver agora as eleições vai ver agora vai ver eles aparecerem aí para pedir votos para pedir votos eles aparecem mas para nos ajudar esquece na linha da frente estão os padres jesuítas que moram aqui há vários anos e que sentem o agravar das condições de vida da população deste bairro da periferia de Lisboa é um bairro com muita força de trabalho daqueles periféricos à volta de Lisboa que garante muita produção mas ao mesmo tempo com muitos problemas de desemprego tráfico de droga também de armas e nós tentamos com o nosso trabalho aqui no bairro comatar tudo isso a questão alimentar é um deles estamos a aumentar temos a ter um aumento significativo de procura de alimentos agora com o convite também nota-se muito isso ó Divino Espírito Santo nós pedimos o teu auxílio sobre nós sobre todo este serviço de caridade de amor pelo próximo a Associação Padre Amadeu Pinto da Companhia de Jesus que desenvolve no bairro Branco programas de ajuda alimentar aulas para os mais jovens e atividades permanentes que tiram as crianças das ruas considera que mais difícil do que medidas políticas e dinheiro é encontrar os meios certos para dignificar as pessoas Eu entendo que é fácil tirar os pobres da pobreza ou seja é fácil dar-lhes casa é fácil dar-lhes subsídios é fácil dar-lhes RSI os subsídios de desemprego tudo isso acho que o mais difícil é tirar-lhes a pobreza dos pobres ou seja uma coisa é tirar os pobres da pobreza outra coisa é tirar a pobreza dos pobres eu acho que o que é necessário no fundo é dar-lhes educação é dar-lhes condições de trabalho isso é que é o mais difícil é dar-lhes valores dar-lhes cultura para que eles possam ser autónomos isto é que é muito necessário Aqui nota-se uma relação muito ingrata não sei se posso dizer assim mas atrevo-me a dizê-lo destas pessoas que aqui vivem com o mercado de trabalho um bocadinho injusta a meu ver porque há uma grande rotatividade entre desemprego e trabalho precário curiosamente notou-se pessoas que não trabalhavam há algum tempo mas que procuravam a receberem propostas e a serem enquadradas por exemplo nas limpezas do Covid que era aquela coisa que toda a gente tinha receio em plena pandemia e as pessoas foram alinharam-se tiveram essa oportunidade mas depois foram descartadas O trabalho precário junta-se ao desemprego mas a União Europeia pretende tirar da pobreza 15 milhões de pessoas até 2030 e tentar passar das palavras aos atos no terreno dizem que não bastam as boas intenções não basta não basta haver medidas políticas depois para operacionalizá-las em territórios e tanto mais neste tipo de territórios é preciso uma força de proximidade de existência persistência e preservarança que sem ela não vejo acontecer mas vejo acontecer se houver esse acompanhamento por vezes estas medidas são muito burocráticas e há pessoas que estão num momento da sua vida que estão muito desorganizadas e não se consegue naturalmente alinhar com esta exigência da burocracia mas se houver este acompanhamento próximo no terreno eu vejo que é possível sim Na última cimeira de Gotemburgo em 2017 foram estabelecidos os princípios atualmente foram marcadas como metas empregar 78% da população adulta garantir formação profissional a 60% dos trabalhadores e reduzir a pobreza em 15 milhões de pessoas para a atual presidência portuguesa é possível dar um passo importante envolvendo a sociedade civil Se as empresas as associações empresariais a Business Europe e as associações sindicais e a plataforma social também indicarem que estão disponíveis para trabalhar por estas metas eu acho que temos aqui um consenso muito alargado porque em Gotemburgo só estiveram os governos agora além dos governos teríamos também as empresas os sindicatos a sociedade civil eu acho que é que é um passo muito grande dado aqui Para os sindicatos o futuro dos trabalhadores está ameaçado do lado dos empregadores o passo é ambicioso mas possível caso a União Europeia consiga adaptar-se aos novos tempos Temos que ter um contrato social renovado temos que adaptar aos tempos e à situação pandémica que o mundo e desde logo a Europa estão a sofrer e por isso adaptar-nos aos tempos é a condição de sobrevivência porque já dizia Darwin e é esse o objetivo que temos que atingir é estabelecer metas e depois monitorizar essas metas de maneira que aceleremos ou adaptemos esses objetivos é ambicioso mas não deixo de pensar que será execuível O futuro do trabalho tem que ser um futuro melhor tem que ser um futuro com mais direitos com mais tempo com mais salário com condições de vida mais dignas e que nos propiciem aquilo a que todos nós temos que ter direito nomeadamente os nossos jovens que nem sequer conseguem pensar em como é que vão organizar a sua vida Além das questões da pobreza a Cimeira do Porto quer abrir as portas à criação de novos empregos mas as novas profissões como os motoristas do Uber receiam que se vai gerar um novo produtariado digital por falta da regulação A tutela tem que definir um rendimento mínimo estável ou seja valor base quilómetro e minuto ou seja abaixo daquele valor o parceiro não pode receber menos que aquilo Não sei como o profissional como é que fez de forma Vejo com alguma preocupação porque este negócio da forma como está não tem viabilidade nenhuma nem sequer tem futuro nem sequer tem futuro Trata-se do futuro de 29 mil motoristas TVDE em Portugal dependentes de aplicações de telemóvel que não pagam impostos e que podem criar novos desempregados ou precariedade O modelo de negócio forçosamente ou muda ou vai sempre desaparecer com um senão O modelo de negócio desaparece e leva de arrasto outros modelos de negócio também Como por exemplo? O táxi por exemplo porque não é viável neste momento o TVDE é o cancro da sociedade Porquê? Porque isto não é bom para ninguém nem o TVDE consegue gerar rendimento para pagar as despesas O TVDE está se atingindo a ação digital e a plataforma como intermediário correto? A plataforma apenas retira o valor do trabalho e nem sequer paga impostos aqui em Portugal Do outro lado do rio no bairro branco anda-se a pé há poucos carros e não passam ubers Enquanto não se abrem as portas de 2030 e as metas das cimeiras o padre Gonçalo vai continuar a viver na realidade do bairro branco caracterizando o desemprego e a pobreza com outras palavras A pobreza aqui é caracterizada pela delinquência juvenil pela falta às vezes de recursos pela falta de oportunidade de trabalho alguma fome Uma das expressões que os jovens aqui usam muitas vezes é ter um estômago colado às costas que nunca não faço ideia o que é que isso é já vivi em África não sei o que é que isso é nunca passou pela cabeça pelo furto pelo crime pelo roubo que são coisas diferentes estes três e estamos a falar de uma população de quantas pessoas neste território estamos a falar de cerca de 15 a 20 mil pessoas à verdade aconteceu-me aqui uma coisa que foi nós tínhamos um sítio quando começou a Covid onde tínhamos alguns alimentos guardados chegou lá um jovem e disse que sonho estava a olhar para comida não estava a olhar para bicicletas nem para brinquedos não faço ideia o que é que é isto dizer que sonha comida é uma realidade dura a realidade do Padre Gonçalo tem um horizonte muito próximo 15 mil pessoas carenciadas só neste bairro da periferia de Lisboa o sortido de especiarias e temperos que está na base da gastronomia indiana é a melhor imagem para ilustrar a diversidade da comunidade que vive e trabalha em Portugal falta da moção faz muita falta chuva trovoada o cheio da terra o cheio da terra isto é uma coisa que nos liga muito o cheio da terra eu até agora estou maravilhoso em 2019 a Índia foi a origem do quarto fluxo migratório mais relevante para Portugal mas indianos de várias origens e estratos sociais ajudaram a definir o país há já cerca de meio milénio os descobrimentos levaram Portugal à Índia e vice-versa a consequência é visível na cultura sociedade e história portuguesas a conclusão é inescapável não há uma mas várias Índias em Portugal para mim é uma diferença muito grande de dizer se é indiano eu digo não sou goês não somos diferentes dos restos da Índia somos porque eu costumo dizer go é uma mistura do português com o indiano portanto há uma diferença muito grande culturalmente pessoalmente até na gastronomia se é de camarão a gente tira um bocadinho para o cacho para o cacho deixamos a borbulhar um bocadinho depois é que metemos o camarão para o cozer lá dentro do restaurante Jesus Fernandes cozinha com a ajuda dos descobrimentos o sortido de especiarias e temperos que está na base da gastronomia goesa ilustra também a diversidade da comunidade que cá vive e trabalha vindo de Goa na adolescência é já cidadão português e vê a sua identidade mais partilhada que dividida eu não tem tantas certezas a pessoa diz que tem uma única identidade o melhor dos dois mundos está na cozinha e na comida do restaurante Jesus é goês a comida goesa vem da origem portuguesa é uma mistura de pratos de comida goesa portuguesa com comida indiana portanto que os portugueses é que levaram as malaguetas para a Índia naquela altura não havia malaguetas na Índia os portugueses comem mais comida goesa do que os próprios goenses aqui e aguentam mais o picante do que o próprio goês come uma malaguetas começa a transpirar o português não transpira Enquanto o segundo país mais populoso do mundo a Índia exporta uma variedade de crenças e feios que se traduzem na sua imigração a comunidade indiana muçulmana feita de sunitas e xiitas ismailis é das mais integradas em Portugal temos nos últimos anos nos últimos décadas sentido uma cada vez maior evolução uma maior diversificação das atividades económicas temos muitos mais profissionais hoje em dia seja engenheiros ou arquitetos ou médicos ou professores enfim Ao contrário de algumas comunidades islâmicas os ismailis privilegiam o papel da mulher enquanto central na família e tendem a favorecê-la no acesso à educação O anterior imã até indicou aos seus crentes aos membros da comunidade para se tivessem recursos para educar apenas um filho e se tivessem um filho e uma filha deveriam privilegiar a rapariga deveriam privilegiar a rapariga porque ela teria depois também a responsabilidade e o papel de educadora da família portanto isso acho que demonstra bem também esse lado muito forte da educação e da educação das mulheres e como eu lhe dizia há pouco dentro da comunidade digamos que a escolaridade e os graus académicos são absolutamente iguais entre homens e mulheres O segundo fluxo migratório de indianos para Portugal aconteceu na sequência do 25 de abril de 1974 vinda sobretudo de Moçambique a comunidade musulmana cedo se integrou muito embora na altura nem houvesse espaços para a prática do culto e da fé Quando eu cheguei nós não tínhamos esta mesquita nós rezávamos num espaço cedido pela Câmara Municipal de Lisboa e durante muitos anos as orações de sexta-feira eram feitas na Embaixada do Egito hoje naturalmente nós temos graças a Deus várias mesquitas na Grande Lisboa e não tem comparação qualquer com aquilo que era quando os primeiros musulmanos chegaram a Portugal A religião com mais fiéis na Índia é de longe o hinduísmo em Lisboa a celebração do nascimento do Deus Rama é também um dos maiores fatores de união entre os hindus em Portugal Deus Rama mostra como é que se deve viver na sociedade como é que se vive na família obediência aos pais e como é que ele era o filho do rei e portanto como é que governa o país mas agora o que é a vaga da imigração da Índia e da Nepal Nepal também é um país hindu portanto eles também frequentam muito o nosso templo As sucessivas vagas de imigração trouxeram hindus e indianos muçulmanos de todo o mundo para Portugal mas nem todos têm uma rede de suporte que lhes permita uma cidadania em pleno em Beja a Luz encontrou cerca de duas dezenas de migrantes da Índia Nepal e Bangladesh As condições precárias em que vivem já levaram o governo a impor uma cerca sanitária no concelho devido à elevada incidência de casos de covid-19 sobretudo entre os trabalhadores do setor agrícola Os migrantes descobrem aqui que a economia portuguesa não está a par das maiores europeias querem ainda assim ficar e trazer as famílias dependem dos apoios sociais Não, não estou feliz aqui Aqui não há regras não há trabalho nada Eu vivi em Polo e há quatro anos foi um grande país mas últimos seis meses eu estou aqui e estou sem trabalho nada Primeiro Portugal é um muito bom país sem dúvida mas não há trabalho não há muito trabalho então eu quero ficar aqui mas estou encontrando trabalhos e casas para mim Efetivamente temos sentido um aumento significativo de imigrantes indianos que recorrem ao nosso serviço maioritariamente homens que vêm para o território essencialmente em busca de trabalho e neste território são integrados na agricultura com trabalhos muitas das vezes contratos sazonais procuram o nosso serviço essencialmente para tratar de questões relacionadas com a sua regularização que é algo que os preocupa bastante temos também algumas situações que nos causam alguma preocupação no âmbito de alguma exploração laboral contratos que não são feitos de acordo com aquilo e com as expectativas que eles trariam procuram o nosso serviço muitas vezes para pedir ajuda até mesmo na procura ativa de trabalho e virem uma hora ou duas horas para o nosso trabalho no campo é muito difícil a pandemia é outro problema isso é talvez temporário esperamos a Deus pedimos a Deus a Deus que irá e este ano antes de este ano terminará mas eu falo se você perguntar de mim se como formador estou feliz se não há pandemia não estou feliz a pandemia a pandemia da Covid-19 está a afetar a Índia mais que qualquer outro país do mundo a catástrofe humanitária já obrigou o primeiro-ministro Narendra Modi a cancelar a visita agendada para o Porto em maio o país não consegue acompanhar o ritmo de mortes e vê-se obrigado a dispor de cadáveres em crematórios ao ar livre aqui se vê da pior forma outra das contribuições indianas para a sociedade portuguesa foi a Índia que normalizou o conceito de cremação em Portugal nós os hindus gostamos de lembrar os nossos queridos as nossas pessoas queridas como eles eram em vida e de não imaginá-las como é que estarão depois de enterradas com a degradação ficamos com uma ideia muito preocupante digamos assim a cremação era mal vista em terras portuguesas enquanto vigorou a ditadura de Salazar só em 1985 seria reaberto o crematório do cemitério do Alto de São João muito por pressão da comunidade indiana quando se dá quando se dá um falecimento de um jovem a dificuldade que deparamos inesperadamente que não era permitida a cremação em Portugal e que não havia fono crematório e na altura sugeriram que levássemos o corpo para o outro lado mas a nossa filosofia é o destino quer que a gente nasça num doutrinado local e devemos as cinzas ou cremação deve ser feita onde ele deixou a vida a instituição burocrática passou a ser normalizada porque começou a haver mais falecimentos com o vinho da população portanto acabou por ser uma não digo uma tradição mas acabou por ser uma coisa mais normalizada digamos assim mas uma das maiores exportações indianas para Portugal e para o mundo foi muito menos macabra o yoga ganhou popularidade internacional nos anos 1960 com a cultura pop a focar as atenções no Oriente na altura dos Beatles houve uma grande notoriedade digamos assim do yoga no mundo ocidental mas ficou mais ou menos por aí a Índia guardava um grande conhecimento uma grande sabedoria que desde sempre interessou o resto do mundo esse conhecimento foi guardado na Índia pelos mestres ao longo de milénios e ele era passado apenas por via oral de mestre para discípulo com o tempo esse conhecimento foi sendo mais popularizado e Portugal há 500 anos tem uma grande relação com a Índia e foi beber esse conhecimento essa sabedoria à Índia e trouxe-o para cá para Portugal e a partir de 2002 Portugal foi o primeiro e único país a comemorar o Dia Internacional do Yoga e daí para a frente todos os anos celebrado a 21 de junho o Dia Internacional do Yoga divulga a prática enquanto filosofia de equilíbrio físico e mental o Yoga começa agora a entrar nas escolas portuguesas no ano letivo de 2019-2020 contabilizavam-se 10 mil praticantes em 162 escolas mas os benefícios aplicam-se a todas as idades eu era médica trabalhava muito e sou ainda e trabalho ainda mas tinha muitas urgências era difícil o contacto com os utentes e a minha concentração também não era pelo cansaço não era muito isso levou-me a praticar Yoga para aumentar a minha concentração mas o benefício maior com o médico foi que eu consegui contactar muito mais facilmente com os utentes percebê-los porque aumentou a minha intuição aumentou o meu bem-estar a minha harmonia e isso conseguia transmitir a eles e o ambiente que me rodeava era muitíssimo melhor tanto na urgência como nas minhas consultas diárias isso foi o verdadeiro motivo que me levou para o Yoga todos os sintomas que nas mulheres na menopausa têm eu não sei o que é isso pessoalmente eu sei o que é pelas utentes mas eu pessoalmente não sei porque toda a minha parte hormonal está equilibrada com o Yoga e as minhas defesas também da celebração da vida à forma de encarar a morte do cuidado com a saúde à contribuição para a economia e cultura e história portuguesas as várias índias que em Portugal vivem são também um retrato do país que bebeu de todas as culturas que conheceu para o bem e para o mal ao longo dos séculos foi sob a liderança portuguesa que no ano 2000 se realizou em Lisboa a primeira cimeira UE-Índia agora com ainda mais desafios em comum volta a celebrar-se meio milênio de relações e intercâmbio cultural na cimeira prevista para 8 de maio no Porto a índia estará presente por videoconferência mas sobretudo nos negócios cultura e vizinhança de todo o país Gosto da comida gosto das pessoas gosto da língua portuguesa é complicado mas gosto mas aprende a comunidade aqui em Portugal vai refletir cada vez mais essa diversidade que existe a nível global é uma sociedade acolhedora é um povo que dá as boas-vindas às pessoas do exterior não voltaria para trás foram as informações dadas nesta edição até a próxima tchau